Música Amados, eu quero fazer uma pergunta a você, gostaria que você pensasse comigo, porque temos problemas que não deveríamos ter. Talvez a sua resposta seja, pastor, essa é uma pergunta, porque tem resposta tão óbvia, que não deveria nem ser feita, isso está na cara, isso é óbvio, mas pense, porque temos problemas que não deveríamos ter. Por destacá-los, qual a razão? Queridos, enquanto você pensa, eu vou cantar, tá bom? Põe um anjo aqui, põe um anjo lá, põe um anjo na entrada e outro anjo no altar. Queridos, talvez a resposta mais comum que nós ouvimos, quando a pessoa pensa a nível de sociedade, a resposta mais comum é a seguinte, vivemos em uma sociedade extremamente predadora, que está em constante metamorfose, que aborta sonhos e destrói a felicidade das pessoas. Mas aqueles que são mais dados a pensar espiritualmente, aqueles que são mais voltados para o lado espiritual, logo se posicionam. Eu creio que a razão por que nós temos problemas que não deveríamos ter, o porquê disso é, está faltando oração, está faltando mais louvor, está faltando mais leitura bíblica. Queridos, eu posso lhes assegurar que nunca no Brasil houve uma época em que se tanto levantasse grupos de oração na igreja como os momentos atrás. Nunca houve tantos grupos de orações na igreja, a igreja não orou tanto. Queridos, tem igreja que ora no monte, tem igreja que ora em lugares com praças, tem igreja que tem as suas vigílias de oração como a nossa. Toda sexta-feira, às dez da noite, nós estamos lá até meia-noite. Ainda tem gente que acha pouco alto no monte nas quintas-feiras. Ainda tem os jovens que, se eu não estou enganado, tem as segundas e quartas. Tem vigília de oração. Queridos, no Brasil nunca se produziu tanto, nunca tivemos tantos poes, cantores e bandas que gravaram tantos CDs de louvor e adoração como de alguns anos pra cá. Então, o problema não está na falta de oração. O problema não está na falta de louvor. A igreja tem louvado, a igreja tem adorado a Deus. E, na maioria dos casos, na maioria das igrejas, está se voltando para a leitura diária. Está se voltando para a meditação bíblica. E, em alguns momentos, na caminhada, foi ficando um pouco de lado, foi ficando um pouco vagaroso. Mas, está retomando. Então, a igreja tem lido, lá o povo de Deus tem lido bastante a Bíblia. E aí, queridos, em minha opinião, não é uma coisa nenhuma. Eu creio que a causa está instantaneamente ligada à obediência. Isto é aquilo que o Senhor nos mandou, que fizéssemos. Está estritamente ligada à obediência. Eu gostaria de ler o texto. Lucas 6, no versículo 47 ao 49. E não sei se vocês estranharam, mas eu trouxe aqui uma Bíblia. Está sendo lançada agora. É protótipo. Na verdade, é uma das tradições mais antigas. Mas, para o propósito daquilo que eu vou falar, é a Almeida Revista e Atualizada. É do tempo da Juliana. Pode ver. É recente, não é, amigo? É recente, não é? O texto do Sagrado diz o seguinte. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vou mostrar a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava afundada sobre a rocha. Mas, o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Lucas 6, versículos 47 a 49. Queridos, Jesus nos manda a fazer algumas coisas. Queridos, e isso é preciso obediência. Jesus nos manda que nós sejamos perfeitos. Mateus 5, 48. O Senhor diz, santo e perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai celesteado, que na tensão vosso Pai que estás no céu. É claro, querido, que quando nós lemos essa expressão, essa horda, porque está no imperativo 7. A nossa imaginação, logo, existe algumas justificativas, e até plausível. Não há ninguém imperfeito, nós somos pessoas imperfeitas, é verdade. Mas, queridos, a perfeição ser imperfeita é um estágio no qual nós vamos alcançar. Mas, se nós começarmos a pensar somente que não existe pessoa perfeita, que não se pode ser perfeita, das duas coisas não. Ou nós não levamos a sério, não encaramos a sério, não nos esforçamos para atingir esse patamar, para alcançar esse alvo da vida cristã. Ou então, com a nossa negativa, estamos dizendo para Jesus, sem expressar verbalmente, que Jesus errou, que Jesus se enganou ao estabelecer uma meta, as quais nós não podemos cumprir. E que entre nós, Jesus daria um mandamento, se não fosse possível cumprir. Jesus daria uma meta, se nós não pudéssemos atingi-la. É claro, queridos, que isso são passos, são etapas. Essa obra aqui é muito bonita, mas essa obra aqui teve um começo, ela não nasceu bonita, ela já veio pronta. Essa obra, ela teve um início, ela começou com as escavações, ela começou com os alicerces, até chegar a estar assim. Assim é a vida cristã. A perfeição se atinge paulatinamente, diariamente, passo após passo. É uma etapa. Nós não podemos nos apressarmos, nem tão pouco, retardar. Ah, já que eu não posso ser perfeito, já que não existe uma pessoa perfeita, não existe um crente perfeito, então para que eu vou me esforçar? Não. Eu vou me esforçar porque Jesus disse ser. Jesus quer que eu seja. Jesus não disse que eu já sou. Jesus não disse que você já é perfeito. Ninguém chegou no reino de Deus pronto, pronto para ir para o céu. Se assim for, já estaria no céu. Queridos, se nós não quisermos passar por esse processo, por essa etapa, se nós não quisermos evoluirmos, para atingir esse estado, nas duas ruas, ou nós vamos desistir, ou vamos achar que já atingimos esse ponto. E se acharmos isso, então, houve uma queda do sistema horário celestial, e Deus esqueceu de mim ou de você aqui. Mas, queridos, a vida cristã é vida de passos. Agora, é interessante que, quando Jesus dá essa ordem, Ele dá no final de um contexto que Ele descreve quais são as situações, as questões que Ele espera de nós, uma atitude, na verdade, Jesus está dizendo as palavras que nós devemos agir no espírito oposto para com. O texto vai dizer, esse texto de Mateus, um homem perverso, Ele diz, se te bateres na face de rei, oferece-lhe também a esquerda. Jesus não está dizendo, ai, eu sou masoquista, eu gosto de apanhar, então mata mais o que eu gosto. Ai, como é bom tomar uma luz. O que Ele está ensinando é agir no espírito oposto. Se alguém me ofenda, não retribua. Se alguém me machuque, não retribua. e se alguém me agride, defenda sem atacar. Aliás, queridos, é abrindo astros. No Brasil, a maioria das pessoas aprende artes maciais para poder bater nos outros na rua. Eu não sei aqui, mas em Salvador, conheci um múltiplo de Brutamonte que perto do Carnaval ia para a academia de boxe para poder dar a mão dos outros na rua. Mas no Oriente, se aprende artes maciais para o exercício do corpo, para o domínio do corpo e meramente para o uso da defesa quando necessária for. Não se aprende artes maciais para agredir, para bater ninguém na rua. Queridos, então, quando Jesus diz isso, Ele não diz que é gostoso tomar um tapa, porque é gostoso ser agredido, não é isso. Ele está dizendo haja no espírito oposto. Ainda que nesse contexto, Ele vai nos ensinar também que nós devemos agir no espírito oposto para como explorador. Ele diz, não vira as costas ao que te impeça, dê a quem te impeça e não vira as costas ao que querem que te empreste. Ele diz, eu posso dizer que essa é a arte difícil, é a situação mais difícil, porque não é fácil. Talvez emprestar não seja tão difícil dependendo de quem empresta. Difícil é quando se empresta e não tem esperança de receber. Difícil é quando o meu eu, a minha carne começa a se levantar, eu emprestei e a pessoa prometeu que me pagar e não pagou e caiu no esquecimento. Parece aquele sacrifício que lançava sobre um bode expiatório e mandava um bode para o deserto e ele não voltava mais. Vamos a outra linguagem que não é dívida do povo, que se usa muito na Bahia. Mas, queridos, isso é uma luta e eu posso falar para vocês de experiência. Gente, você já fala eu sou careca, sou negro, tenho a pele oleosa, você quer mais o quê? Então, queridos, já que eu estava mesmo, eu estava no explorador. Ah, queridos, já passei uma noite brigando comigo mesmo. Eu não briguei com a pessoa que me devia, mas eu briguei comigo mesmo, porque eu emprestei uma quantia de dinheiro na época boa. As economias que eu tinha na poupança. E essa pessoa era a minha namorada. Ai, Jesus. E depois, o tempo foi passando e começou a chegar notícias que a forma dessa minha namorada, agora ex, não era muito boa é de pagar. Ai, um dia, sabe, tudo carne pura, eu fui deitar e começou aquela luta, eu vou lá na casa dela, eu vou pegar o que tiver lá, eu sei que lá tem um aparelho de som, lá tem isso, eu vou pegar tudo e vou trazer, enquanto eu me pagar, eu me devolvo. Mas, queridos, enquanto eu pensava isso, o Espírito Santo dizia, o que diz Mateus 5, 42, dê, empreste, e aí, empreste a quem te peça e não vira as costas. E começou essa luta travada de mim, carne versus Espírito, querendo expor uma noite insônia, mas para a glória de Deus e para o meu bem, no amanhecer do dia, a carne foi vencida pelo Espírito. Eu digo, tá bom, Senhor, eu me perdoe, a partir de hoje, ela não me dera de nada. Queridos, quem se libertou foi eu, quem foi abençoado foi eu, porque esvaziou meu coração, eu perdoei a dívida, eu não recebi até hoje e fui muito mais abençoado e não estou mais, não fiquei mais inquieto, não é comandado. Então, isso que Jesus está falando, que se alguém lhe deve alguma coisa, perdoa, o mais beneficiado vai ser você, porque enquanto você não perdoar, você vai ficar refém, refém da dívida que a pessoa lhe deve. perdoa para o seu próprio bem, não pense na pessoa, não, ela tem que fazer isso, porque tem que ser justo, pense em você, você está se torturando, se libere, se liberte, Deus, perdoe, esse contexto é maravilhoso, porque nesse contexto de ser perfeito, Jesus vai dizer que nós temos que agir no Espírito imposto para com um interverso, para com um explorador, para com um perseguidor, eles ore por aquele que nos persegue, você já pensou aquela pessoa que não gosta de você, você já pensou aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que lhe detesta, que você também não morre de amores por ela, Jesus manda você orar por ela, Jesus me manda orar por ela, porque a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos, não retribua o mal para o mal, mas retribua o mal para o? Tomou? Tem. Tomou? Tem. Ah, estão afinados, porque queridos, se fosse assim, nós não seríamos diferentes da sociedade, se não fosse assim, nós não seríamos luz do mundo, se não fosse assim, nós não seríamos sal da terra, porque faríamos as mesmas coisas, olha, que tem gente que vão na igreja, tem ações boas e até melhor do que a gente está dentro de algum ou outro que está dentro da igreja, então Jesus diz isso que aconteceu, ser imperfeito e dar um caminho para a perfeição é agir no Espírito oposto, é ser diferente, é ser uma pessoa de Deus, é deixar o Espírito Santo guiar, é deixar o Espírito Santo comandar, é dar a voz ao Espírito, é fazer aquilo que agrada a Deus e não a mim, o que eu vou fazer me agrada não, o que eu vou fazer me agrada a Deus, é dar a vontade de Deus, vai glorificar a Deus, a minha motivação deve ser como as pessoas vão me ver, as pessoas vão me chamar de bonzinho, as pessoas vão achar que eu sou briga embora eu não seja, aí de repente pode usar um óculos de lente, já o medo, pode achar, queridos, mas o que eu devo pensar é, vai agradar a Deus, vai alegrar o coração de Deus, as pessoas vão ver em mim o homem de Deus, vai ver em você uma mulher de Deus, vai ver na minha e nas suas ações, Deus agindo nas nossas vidas, queridos, vai ter uma frase que eu vou repetir sempre, eu gostaria que vocês ensaiassem com ele, foi propositadamente que eu li na revista o Regina, então para ensaiar, fale com mim moça, se não tentarmos ser perfeitos, a casa cai, vamos lá, um, dois, se não tentarmos ser perfeitos, a casa cai, não é isso que Jesus falou no texto? Que a casa caiu, a casa caiu, nós precisamos tentar, ah, nós não somos, nós podemos ser, nós não somos, mas vamos chegar, nós não conseguimos ainda, mas vamos conseguir, porque se não na casa, caiu, em segundo lugar, o Senhor nos manda, que vigiemos, que oremos, Mateus 26, 41, essa roda, que somos, será que eu estou para completar uma contada? Queridos, quando Jesus diz, orar e vigiar, está no contexto de uma batalha, ele pensa, de um estado emocional, terrível, Jesus está no, quer dizer, Jesus está na sua batalha final, como ovo, antes do golpe, então, Jesus está numa luta, terrível, e quando ele volta, dessa oração, dessa batalha, travada, de buscar, de ir à presença, de Deus, de se confortar, diante de Deus, ele encontra os seus discípulos, dormindo, e quando ele nos encontra dormindo, ele diz, orar e vigiar, queridos, então, nós temos, orar, nós oramos, e muito bem, graças a Deus, essa igreja, é uma igreja de pessoas que oram, a maioria dos que eu conheço, dos que eu tenho mais possibilidade, são pessoas que oram, e talvez aqueles que não, ainda estão podendo, participar das orações, oficiais, oram, extra oficiais, como em pastores, não oficiais, na sua casa, você vai só com Deus, tem um tempo com Deus, mas aos poucos, eu creio que toda a igreja, vai estar em oração, nas orações oficiais, eu creio que nós, a nossa sexta-feira, aquele tempo lá, tá, porque o clavo dele, vai ser pequeno, de quantas pessoas orando, mas queremos a questão, que Jesus fala, a primeira hora é, vigiai, por que vigiai? Porque ele nunca sabe, de onde o indivíduo vem, quando ele vem, e como ele vem, nós podemos orar, nós podemos baixar a guarda, só imagina a imagem, de um montador de boxe, aí eu vou pensar, na forma de um grande boxeador, de tantos outros, para mim, um dos maiores boxeadores, que eu já vi lutando, chama-se, Manny Pacquiao, o filipino, imagine que Manny Pacquiao, entra no ring, é autoconfiante, em causa da sua habilidade, ele imagina, que ele é mais preparado, ele é mais capacitado, e ele vai ficar brincando, e ele diz, eu vou derrubar esse cara, na hora que eu quiser, vai chegar a hora, que eu vou, dar um cruzado nele, vou dar um jeve nele, e aí ele começa, a não levar a ser o adversário, e começa a menosprezar o adversário, ele não estudou o adversário, mas o adversário estudou ele, o adversário viu, cada golpe dele, põe a mão mais forte dele, põe o lado que ele, dá jeve, põe o lado do cruzado dele, e aí ele vacila, ele toma o louco, o louco, o que aconteceu? Ele se preparou, ele não vigiou, orar é bom, mas vigiar é melhor ainda, porque nós nunca sabemos, quando a tentação veio, de onde ela veio, às vezes a tentação veio, de situações que a gente nunca imaginava, às vezes a dificuldade vem de pessoas, que a gente não esperava, às vezes as pessoas que mais nos surpreendem, que mais nos entristecem, são aquelas que nós menos esperávamos, às vezes a pessoa que machuca a gente, não é a pessoa que declaradamente não mostra a gente, não é a pessoa que a gente não tem muita simpatia por ela, às vezes é aquela que nós mais amamos, é aquela que mais nós abrimos o coração, é aquela que mais nós abrimos o aguardo, é aquela que mais a gente se dá, e aí a gente fica bem do doutor do água, do doutor do água, porque nós não sabemos, e fomos surpreendidos, porque quando é o inimigo a gente está preparado, contra o diabo a gente está armado, mas às vezes nós não estamos preparados para a carne, às vezes nós não cuidamos da carne, e aí a Bíblia vai dizer em Gálatas 5.16, o que que a Bíblia diz na Gálatas 5.16, ele diz que a carne andai no Espírito, e não satisfarei a consciência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, porque são opostos em si, sabe o que é engraçado? O que parece engraçado, mas não é? Porque pela primeira, em Gênesis 16, está sofrido de Abraão na carne, Isaac, em Gálatas 5.16, Paulo começa a falar sobre as obras da carne, e ele fala da carne, e o número, e o número no Gê Bíblia de carne é 16, queridos, às vezes a gente, a carne não surpreende, então por isso que nós devemos vigiar, por isso que nós devemos tanto orar, como vigiar-nos, porque às vezes o Senhor é, mas não vigia, aí provérbio, o provérbio do Salmo vai dizer, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia-se de ela, então o Senhor precisa, os pedidos, o Senhor, nós temos pedido, o Espírito Santo, nos mais ou menos, Senhor, guarda a minha mente, Senhor, proteja a minha mente de pensamentos, Senhor, que os meus olhos sejam bons, para que eu não compreço o que é a lei, o que é de outro, o que não me é nisso, Senhor, agora que meu olho, eu seja um olho, Senhor, que me leve, a discriminar pessoas, que me leve, a ser arrogante, Senhor, me ajude, se estão vigiando, se estão vigiando, o relacionamento, pessoal, o que é pessoal, então queridos, o Senhor nos manda, que vigiemos e olhemos, é a única receita, que Ele dá, para que a tentação, não nos vença, porque Ele diz, que a nossa carne, que é fraca, ou seja, a nossa carne, é fácil de ser amecida, a nossa carne, mas o Espírito, é aquele que luta, é aquele que peleja, o Espírito, é aquele que dá força, o Espírito, é aquele que protege, por isso que nós devemos vigiar, então queridos, se não vigiarmos, o que acontece, se não vigiar a casa, cai, vigie para que a casa, não caia, e a casa aqui, a minha vida, é a sua vida, se não vigiarmos, a nossa vida, vai para o velho e léu, então ame a sua esposa, ame a minha esposa, sabe como, aí eu amo a minha esposa, quando eu chego do trabalho, cansado, eu jogo o sapato no canto, a meia no outro, e ela vem atrás de mim, pegando a coisa, pegando a coisa, pegando a coisa, aqui, botando a roupa, a roupa suja no cesto, meia fé, tem no chulé, no sujo no cesto, tem isso aqui, então é por lá, e às vezes, alguns vão para o Maené, e diz assim, e eu falo, eeeeh, a toalha que eu esqueci, agora deixa eu me perguntar uma coisa, você se lembra, quando foi que você levou a toalha, a mulher lá na manhã, ah, eu trabalho, eu chego cansado, agora imagina, se você trabalha fora, e sua esposa também, anos chegam cansado, mas aí o marido, senta no sofá, e cruza as pernas, pega o cocô, e fica brigando, e está lá, a vontade, mulher, cadê a janta, está demorando, estou de fome, querido, você chegou no trabalho, pensado, ela também chegou, então ajude-a, querido, para a almoça, da almoça, eu falo, enquanto você está comigo, eu vou lavar a almoça, querido, então, se não tem a almoça, eu vou arrumando a mesa, eu vou colocando a mesa, eu vou fom da mesa, ajude a sua mulher a ajudar você, ajude a sua mulher a cuidar de você, mas o que a sua mulher, é a sua bênção, é a sua herança, é o presente de Deus para você, ou você acha, e aí, olha a cena do casamento, né, vamos tentar imaginar, está lá o pastor, aí o noivo chega primeiro, o noivo chega primeiro, fica lá esperando, a noiva dá algumas voltinhas, quando a igreja não está cheia, e aí ele fica no altar, geralmente, o pai vem com a noiva, e o noivo é sorroso, com o coração batendo, feliz da vida, está esperando, assim, mais ou menos, essa distância assim, ele dá os dois ou três passos, e cumprimenta o sogro, e o sogro passa, ele pega a noiva, e vai a volta, você sabe qual o simbolismo disso? O pai está entregando a vocês, está em outras palavras, dizendo, eu cuidei até aqui, daqui para lá, eu sou cuidada dela, eu estou te passando, a responsabilidade, de cuidar dela, como eu cuidei, de amá-la, como eu amei, mas alguns, não, alguns pensam em outras coisas, agora, hoje, eu vou me dar bem, hoje, eu vou me dar bem, isso é assim, você pode se dar bem, não é pecado nenhum, mas faça o bem, então, queridos, Jesus manda que os maridos, amem a esposa, você tem amado o seu esposo, você tem valor, dá nada a sua esposa, o valor que ela merece, lembra de quando foi, que você elogiou ela, queridos mulheres, você retogiu, porque na fase do namoro, toda a fase bonita, a gente fica romântica, a gente fica poética, sabe, dá uma inspiração poética, porque de vez em quando, quando eu viajo, sozinho, eu às vezes, eu posto algumas mensagens, aí ele assim que é mentira, e se eu não posto essas mensagens, no Facebook, porque posta naquela caixa de mensagens, aí eu às vezes, eu me inspiro em duas aguinhas, uma vez eu me inspirei em duas aguinhas, ele disse num trecho de uma canção, mas eu leio o seguinte, espere por mim, morena, espere que eu chego já, o amor com você pequena, faz a saudade me apressar, o amor com você, é isso que é romântico, o sorprendimento, o anelote contágio, O elogio abre o coração da mulher, se tem uma mulher feliz, se tem uma mulher que é a tarefa dela e nada se ela estiver feliz, então queridos, agora com esposas comigo, diz para os seus maridos, se não amar, a casa cai, se não amar, a casa cai, cai, cuidado com a sua casa, não fica nem é, ame a sua esposa antes que a casa cai, trate bem da sua esposa antes que a casa cai, ai os mulheres estão muito felizes, oh glória a Deus, finalmente algo que alegra nosso coração, é isso que nós gostaríamos de falar, mas nunca tivemos a coragem de falar, finalmente alguém teve a coragem de falar em nosso nome, parece que Deus falou para eles, Mulheres, senhoras, o senhor manda que a esposa seja submissa aos seus maridos, você quer ser uma mulher amada, seja uma mulher submissa, queridos, a ideia de submissa não é aquela ideia de ser capaz, de ser capaz, de ser pisada, não é aquela ideia de estar sendo maltratada e está tudo bem, está com um sorriso, está tudo bem, não é isso, a ideia de ser submissa é que você impede a autoridade do seu marido, é que você sabe que você pode opinar, mas a palavra final é dele e você segue a palavra dele, a decisão dele, ser submissa é reconhecer a autoridade do marido sobre o lar e sobre a sua vida, é reconhecer que o marido é o líder da família é o líder do casamento, é reconhecer que ele é a fonte de inspiração, que ele é aquele que conduz, é submeter a isso, é claro que nós devemos abrir uma discussão, devemos se ouvir, devemos se opinar, eu não tomo decisões sem consultar a minha esposa, porque as minhas decisões afetam, não somente a minha, afetam a família, eu preciso ouvi-la, pelo menos eu reparto a decisão, eu não erro sozinho e a pobreidade a certeza é maior e eu não me sinto o dono da razão, eu não me sinto o salho e chamo, tudo eu sei, então eu vou decidir do meu jeito, mesmo porque querido, a sua casa, a minha casa não é um quartil general, hoje nós somos os generais que damos ordem, faça isso e faça, ele é aquele que fala, nossa casa é um ambiente para diálogo, para conversações, para entendimento, querido, uma família que se discute assunto, uma família que se conversa, uma família que se guarda o seu, uma família que se sente, ama, sente a vontade de opinar, uma família em que a esposa se sente a vontade, que ela é consultada, ela não tem nenhuma dificuldade, ela não tem nenhuma dificuldade para olhar esse assunto desse, desde quando ela é conquistada, queridos, eu não preciso, você não precisa, está todo dia, toda semana lembrando que você é autoridade para casa, vamos dizer, quem manda aqui sou eu, ela disse, você manda, vamos ver, sabe por quê? E sabe por quê? E sabe por que ela quiser, ela é embrunou, por em gosto, ela tem o jeitinho dela, o homem vem com aquela graveza toda, vem pro futuro, e com aquele pisão de autoridade, fala isso, graveja, ela está quieta, ela é com o jeitinho, espera o momento certo, dá uma palavra de carinho, sabe, dá um beijinho dele, ele sabe tudo mais a vida, e aí, nesse momento, ela consegue o que ela quer, nós queremos, e como Deus, seja submersa, senhoras e senhora, o provêbio vai dizer que melhor é morar no enado, porque na mesma casa é uma mulher rinchosa, e depois o menor é estar longe, ela está sozinha, ela está no deserto, porque na mesma casa é uma mulher rinchosa, porque é difícil, é difícil para o marido chegar em casa, a nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo para estar, a nossa casa tem que ser um ambiente de terapêutico, um ambiente de aconselhamento, de conselho, de sugestão, de discutir problemas e não amar soluções, mas como difícil é, o marido chega cansado, estressado do dia a dia, enquanto uma mulher de cara feia, e que vai logo soltando os cachorros, permita essa expressão, ou uma mulher que não faz, vou fazer, eu vou fazer de bom jeito, eu vou saudar a comida que ele vai ver, eu vou fazer bom, ele vai ver, nada disso, passa, conquiste o seu marido, mulher que é o estômago, mas conquiste o coração, conquiste com o gesto, conquiste com a palavra, seja submersa, e Deus está, então maridos, repita comigo, se não for submersa a casa, se não for submersa, a casa cai, Deus entendeu? Então, nós temos um casamento no lar, onde o esposo ama a sua esposa, onde o público, onde obedece esse mandamento de Jesus, onde a mulher é amada, onde a mulher é submersa ao marido, a oportunidade de haver discussões é mínimo, isso é discussões, as soluções, porque o casamento, a perfeição do casamento não está, não tem problema, não tem situação de conflito, mas a perfeição do casamento está na capacidade de resolvê-los, já há situações na minha vida, e que eu falei, eu vou sair, fui para uma praça, fui orar, para que a nossa desavença não gerasse um problema maior, nem eu diria assim, então o que eu fiz? Porque nessa hora alguém tem que ter uma lucidez, alguém tem que parar, alguém tem que perceber, essa conversa está caindo por um caminho, vai nos levar a um choque, vai nos levar a um confronto, então alguém está parado, então o que aconteceu? Eu saí, eu não me saí, eu me saí, eu fui reclamar com Deus, reclamar no sentido de orar a Deus, queixar-se com Deus, deitar-se no divã de Deus, falar com Deus quando eu estava em que eu ia ter a Deus uma ajuda, porque quando eu voltei, eu voltei tranquilo, eu voltei bastante, eu voltei muito mais capaz de ouvir, de entender e de dialogar, então, mulher, seja sábia, o seu marido chegou cansado, estressado, tem discernimento, observa, não conte desgraça, não conte problema na hora que ele chegou, espere ele tomar um banho, relaxado na sala de estar, ele assistir o programa do período de perna, ele alimentar-se, e depois você começa a contar se houve algum problema naquele dia, mas tem mulher, não, tem mulher que tem esposa que não tem a coragem de corrigir o filho, quando o marido está na ausência, quando o marido põe o primeiro filho na latente da porta, vem aqui, sabe o que ele falou, eu quero nem dizer, você tem que bater nele, ele fez isso, ele fez aquilo, bate nele, bate nele, você está trazendo autoridade, está nisso a autoridade, você é mãe para reclamar, você é esposa para queixar, você é esposa para correr, não é para corrigir o filho, da mesma forma o marido, se você se estressou na empresa, no trabalho, então passe um tempinho na praça, dá uma volta, esparece um pouco, com você, reflete, olha um pouco, tente voltar para casa, desestressado, não leve o seu estresse para ir de casa, e não só os cachorros, com a esposa, que negócio é esse, está tudo balançado aqui, cadê a comida mulher, não sei o que, ela não tem como para o seu estresse, na sua empresa, é claro que você deve compartilhar, os seus problemas com ela, é claro que você deve compartilhar, os seus problemas com ele, casamento é para isso, casamento é para viver momentos bons, mas para compartilhar dificuldades, mas há tempo para tudo, já disse Roberto, há tempo para tudo, debaixo desse céu, há momentos de se falar, há momentos de se calar, há momentos de compartilhar, há momentos de esperar, há momentos exatos, para compartilhar certas coisas, porque aquilo depende do que eu falo, e principalmente o momento em que eu falo, tem palavras minhas, que pode criar um problema, se eu falar uma hora errada, num momento errado, numa situação errada, mas eu posso dizer essas vezes, uma palavra em outro momento, que não vai ter nenhum efeito negativo, nós temos que usar, o discernimento, a psicologia do entender, como está a pessoa, nós precisamos aprender a ler, fisionomia, nós precisamos entender personalidade, nós convivemos tanto uns com os outros, é para conviver, e essa convivência aprende-se, temperamento de cada um, e nesse temperamento, sabe-se como lidar, como conversar, como comunicar, então, maridos, valorize a sua esposa, ela não é sua empregada, ela não está lá, para lavar sua roupa, para passar sua roupa, para ir para você, se fosse para isso, contrate uma empregada, ela está lá, ela é a sua companheira, ela é uma bênção, que Deus colocou, para lhe fazer a companhia, ela é uma conselheira, ela é sua, aliás, abre aspas, minha melhor conselheira, é te agradecer a si, pelo menos é com quem eu conto, com quem eu amo, com quem nós conversamos, mulher, esposa, seu marido, deve ser a primeira pessoa, do que você deve contar, seus problemas, suas dificuldades, com quem você deve se abrir, seu marido, deve ser alguém, que você mais confie, muito mais, que é o terapeuta, que você senta lá no divã, e começa a contar, as suas coisas, o melhor terapeuta, tem que ser ele, o relacionamento, tem que ter confiança, e tem que ter compreensão, portanto, se não for submersa, a casa cai, queridos, e com isso, eu chego à conclusão, no texto, que nós lemos, que é um texto básico, acima, o Senhor Jesus, deixa claro, que a casa, caiu, porque não tinha, um bom alicerce, enquanto a partir, da outra casa, permaneceu, firme, devido, um bom alicerce, que tinha, sabemos, que ele, está usando, uma figura, de linguagem, que mostra, o quanto, é, exastrosa, a desobediência, e o quanto, eficiente, é a obediência, portanto, amados, se quiserem, ser bem sucedidos, na vida espiritual, se quisermos, ser bem sucedidos, na vida familiar, se quisermos, ter um casamento saudável, um relacionamento saudável, nós precisamos, ser obedientes, aos mandamentos, que o Senhor, nos dá, eu quero, fazer, duas perguntas, aqui, se vocês, me lembram, a primeira, é, você está, satisfeito, com a sua vida espiritual, com o jeito, de você ter vivido, se acha que você está, contente, não falta mais nada, se você está, repleto, segunda pergunta, você está, satisfeito, com o marido, com o pai, que você, tem sido, você está, satisfeita, com a esposa, e a mãe, que você, tem sido, se não, querido, se nós sabemos, que há algo mais, a melhorar, algo mais, a conceitar, nós precisamos, pedir a ajuda, do sangue, se eu me ajude, se eu me ajude, a corrigir isso, me ajude, a acertar, que o outro, se eu me der, aquilo que eu não tenho, se eu tira, aquilo que eu tenho, em excesso, às vezes, eu me reino, com facilidade, às vezes, eu me reino, com facilidade, eu sou impaciente, com a natureza, mas não tem natureza, que o senhor, não possa mudar, o senhor, é especialista, é expert, em personalidade, o senhor, antes de Freud, falar sobre complexo, antes de Freud, ter ser sobre, psicanálise, o senhor já era, um psicanalista, por excelência, o senhor, o maior interessado, em que eu tenha uma vida espiritual, fortifra, decente, que eu, cada vez mais, eu cresça na vida espiritual, cada vez mais, eu tenho intimidade com o senhor, cada vez mais, eu ande, eu me aprofundo, no caminho da perfeição, e esse é o seu caso, e como é o meu, queridos, quando eu vou orar, eu me lembro de Salve 51, eu não digo, senhor, sonda-me, e vê se é alguma coisa mal, eu falo para trás, senhor, sonda-me, e tire tudo o que não presta, você tem muita coisa ruim aí, tire o que não presta, o que não te agrade, e põe o que te agrade, queridos, eu sei que nessa caminhada, eu tenho muito o que crescer, eu tenho muito o que aprender, eu tenho muito o que viver, eu tenho muito o que buscar, tanto na caminhada, no relacionamento com minha esposa, como no relacionamento com Deus, como irmão Cristo, como pastor, como crente, que antes de ser pastor, eu sou crente, então, queridos, como está o seu relacionamento com o João? Você tem sido estudando sobre isso? você tem sido um marido que ame, ou um marido que cobra? Você tem sido um marido que recebe de suporte, ou aquele que, às vezes, é mais um peso que ela? ou o estado sem lidar com Deus? Você tem lutado, você tem se esforçado para atingir o patamar da perfeição? Você tem vigiado a sua vida, o que você fala, onde você anda, o que você faz, o que você anda vendo, com quem você anda? eu quero lançar um convite, se você, como eu, não está satisfeito, com a sua vida, como está, espiritual, se você não está satisfeito, se você sabe que precisa melhorar, com o marido, como a esposa, eu, como eu, eu quero que nós, oremos juntos, eu quero convidar você, para vir aqui, para que nós possamos orar juntos, com certeza, se o senhor, pudesse tomar esse microfone, eu também ia me ajoelhar com vocês, aí eu vou ficar perto, e o senhor, aqui é o que eu tenho que crescer, tanto quanto essas pessoas, quanto esses irmãos,